Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, um dia bonito pra caramba, e eu tô com um cara aqui cheio de medo, nem um pouco, nem um pouco? Ainda bem, né, que dois com medo complica, né? E aí, Marco, beleza? Tudo certo? Tranquilo. Então tá bom, conta aí, o que você vai contar aí hoje? Se puder fazer, pode fazer. Não, não é isso, vai devagar, né? Não, pode ir. Você veio estacado, eu vim hoje, é isso? Aham, é isso mesmo. É mesmo, não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não. De ir pra praia, mansalzão, aí tem trânsito. Veio aqui fazer esse negócio, quantizinho. Quem que veio com você? Veio o Marcos aqui. E aí, vem? E aí, eu tô meio medo. E aí? Mano, pode fazer um salto, não. Vamos, tá demorando, tá com a faca, hein? Beleza, a porta é o garoto. Vamos, 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 volta do pé pra fora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado.